Opa, boa tarde, meu patrão rico. E aí, como é que tá a agenda aí do boi aí? Veja aí como é que tá a agenda do animal aí, pra gente dar as carreiras. Aí, diga aí qual é o valor. Vamos dar uma brincadeirazinha aí de 10, de 15, de 20, eu sei que diga. Ô, patrão, o boi tá aqui, rapaz. O boi tá livre, não tem nada marcado por enquanto, não. Tá no jeito de marcar, quiser marcar, nós marca aí. Você é o que o Jarlan mandou o contato meu, é o Jarlan do Maranhão, é ou não? Vamos dar uma brincadeirazinha de 35 ou 40. Fazer uma brincadeirinha de 40, bora. Dependendo do que você quiser aí, a gente fecha e vou passar o contato aí pra resolver a broca aí da aposta aí, vai ser catega, tá ligado? Quer correr? Porque eu tô com um sistema aí que eu não tô podendo sair pra nenhum canto, entendeu? Aí, se der certo aí, o catega vai se encarregar de tudo. Diga que tá fechado pra eu depositar o dinheiro. Se o meu vaqueiro não for, a aposta é sua, já tá ganha. Se acontecer alguma coisa aí do boi, alguma coisa não correr, tá fechado do mesmo jeito, a aposta é minha, tá ganha é minha. Tá fechado? Ô, patrão, só vou ver aqui as datas, aqui, ver aqui as datas aqui. Aí eu já te, vou ver as datas aqui, que eu tô com uma festa marcada aqui. Dos colegas meus aqui que eu ajudo a organizar, entendeu? Aí eu já te mando aí a data e o valor que nós bate o martelo, viu? Mais tarde eu te mando aí a data confirmada. Vou dar uma conferida aqui. A minha data marcada aqui. Me aguardo que eu te respondo mais tarde. Não demora de responder, não. Já te já falo na data e o valor que nós faz a corrida, beleza? Ei, compadre, esse negócio tá marcando a corrida com esses cabarros aí, não tem futuro, não. Eu mesmo não marque mais, não. Ou se eu quiser alguma coisa aí na sua conta aí pra você correr algum boi, aí você diz que a gente, você mesmo resolve aí. Bota aí o tanto que você quer aí, tu resolve. Não pode falar como de duas conversas não, uma hora, no começo diz que tava todo livre, o boi tava livre, não tinha corrida marcada. Aí agora vem com o negócio que tem corrida marcada, não sei o que, eu sei o que. Não, é isso aí. Não, mas em momento algum eu lhe tratei mal, não. Bom, mas eu tô no jeito aqui, o boi pra correr. Tá valendo, tá valendo. Faz umas horas, tamo aqui. Agora que é igual eu falei pra você, a corrida eu faço com uns 40 mil aí, com qualquer raquete do Brasil. Não desafiando com respeito, né, com a brincadeira. Mas eu faço sim. Qualquer raquete do Brasil que quer correr o boi pra correr com 40 mil, ele pode chegar pra cá. Eu não sou de desafiar ninguém não, eu nem gosto dessas coisas não, mas com humildade mesmo, faz uma festa boa pra brincar e tudo mais. Vai mandar os homens vindo, tamo do jeito. Vai estar valendo, valeu, valeu. Boas ordens. Boa noite, minha raqueirama do grupo do Boi Canarim, boa noite a todos. Aí é o dono do boi pra cá que tá falando, e aí o homem não bebe cachaça, não. Pra falar besteira, não. O homem fala com consciência, aí o que ele falar, tá batido o martelo. E eu te digo, o homem aí faz a festa bonita e tá esperando qualquer raqueiro pra ir lá. Que o homem aí sabe ganhar e sabe perder. Se o boi dele perder a carreira, o homem fica satisfeito mesmo com o jeito de ir fazer a festa pros raqueiros, ir lá e brincar. Aí não fala besteira, não. Agora o homem foi lá pra desafiar ele, achando que ele... Chamando o boi do homem de... Boi da bunda branca. Aí eu faço como o Deus dizia. Ele agora topou. E aí o homem aí tem do lado dele aí, tem homem forte, homem forte. E manda ele se mexer aí, pra ver. Se ele não topa. Homem forte do lado dele aí. Boa noite, meu padre Luizinho, homem duro. Rapaz, o cara me chamou aqui. O cara me chamou aqui pra fazer de 40 mil. E o homem veio meio agoniado. E eu topei com ele. Tô esperando só a resposta dele aqui. Se ele quiser, o boi corre sim. Primeiro de dezembro, quem marca o dia é ele. Só não faz que 18 de dezembro. Tô correndo no dia do amigo aqui, se dá tudo certo. Mas aí tá à disposição dele. Ele foi quem peitou pra 40 mil. Eu fecho com ele toda hora. Tô esperando aqui a resposta do homem. Não tá confirmado não. Mas foi ele que quis de 40 mil. O homem chamou pra cima. Eu tô no ponto toda hora. Na hora, na hora, meu filho. Na hora. Não, eu tô no ponto aqui. O homem quiser vir. Recebo ele de barças abertas aqui. Faz uma festa grande. Grande de verdade. E eu solto o boi pra ele jogar nos 40 mil. Ainda tem isso aí. Na casa, dia segunda-feira, se ele quiser. Falei pra ele. Ver se o homem entra no ponto. Desafio ninguém, não. Mas ele foi quem quis. Me futucou e topou agora. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.